Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver o básico de como trabalhar com o AmpOp no LTSpice e também como montar um amplificador inversor usando o AmpOp. O primeiro passo seria selecionar o modelo de amplificador operacional que você usaria. Então como nós vimos, você pode clicar nesse botão aqui para selecionar componentes. Os AmpOp estão nessa aba aqui, se você der um duplo clique, você tem uma variedade de amplificadores operacionais. Se eu escolher um aleatório aqui e der um duplo clique, eu posso colocar ele na minha área de trabalho. Acontece que pode ser que os amplificadores operacionais que estão disponíveis aqui não sejam suficientes ou não contemplem algum AmpOp específico que você queira utilizar. Então até por isso, a gente vai ensinar uma das maneiras que você pode importar um amplificador operacional externo no LTSpice. Então para importar um modelo externo, uma das maneiras é a gente ir na internet e procurar o modelo Spice. Então eu vou no caso aqui usar o LM741. E aí se você digitar LM741 Spice Model no Google, vai aparecer aqui a página do fabricante que além do datasheet, te permite fazer o download do modelo Spice. Então se eu clicar aqui em Design and Development, nesse caso aqui, para outro componente você teria que procurar, mas aqui aparece Design Tools and Simulation, Simulation Model para esse AmpOp que a gente quer o modelo. Então eu posso fazer o download desse amplificador operacional. E no caso aqui, eu vou extrair o arquivo que está zipado para a minha pasta onde eu coloco as minhas simulações. Então no caso aqui, essa pasta está em Documentos, LTSpice. Vamos lá. LTSpice. Ok. Ok, então se eu for olhar para essa pasta aqui, vamos tentar encontrar ela aqui. E o modelo está aqui, LM741. Ok. Então aqui o que a gente já pode fazer é copiar aqui o local. Então para isso você pode ir em Propriedades, clicar no arquivo do LM741. A extensão não está aparecendo aqui, mas é LM741.mod. Se a gente clicar em Propriedades, você vê o path ou o local em que esse arquivo está situado. Então eu vou dar um CTRL-C aqui, copiar esse local, porque a gente vai usar ele na simulação. Então vou clicar em OK aqui, voltar para a minha janela do LTSpice. E a forma que a gente vai incluir esse modelo é utilizando um diretivo do Spice. Então se eu clicar nesse botão aqui que está mais à direita, eu posso incluir um diretivo. E o diretivo vai ser o seguinte, .include, que é o diretivo que te permite incluir um arquivo externo. Aí eu dou um paste aqui, o CTRL-V nesse caminho que a gente acabou de copiar. Eu tenho que especificar o arquivo propriamente dito. Então eu vou colocar aqui o nome do arquivo, vamos lembrar aqui, era LM741.mod. Então eu vou finalizar colocando LM741.mod. Então eu vou incluir esse arquivo na minha simulação. O que eu estou fazendo aqui, eu coloquei o local, o path aqui, e o nome do arquivo, seguido do nome do arquivo, para incluir na minha simulação. E eu colo isso em qualquer lugar aqui da minha simulação. Então dessa forma a gente incluiu esse arquivo com o modelo do AmpOp 741, LM741. O próximo passo é a gente incluir agora um símbolo genérico de AmpOp e linkar com esse modelo Spice que está aqui. Então para isso a gente vai lá em Component novamente e dentro da categoria OpAmps, AmpOps, a gente vai lá para o final da lista e você tem aqui quase no final dois modelos, não modelos, mas símbolos na verdade, esses dois caras aqui, OpAmps e OpAmps 2. Se você ler a descrição, eles são símbolos que você pode linkar a modelos que você importa. Então nesse caso do OpAmps, seria para você utilizar com o AmpOp sem alimentação positiva e negativa. Agora o OpAmps 2 te permite obter um símbolo aqui que você pode linkar com o modelo que inclui a alimentação positiva e negativa. Então se a gente olhar para esse modelo aqui, ele tem cinco terminais, inclusive, então entrada não inversor, inversor é saída e alimentação positiva e negativa. Então a gente tem que usar para o nosso caso o OpAmps 2 porque é ele que contém as alimentações aqui. Então a gente simplesmente coloca isso aqui no nosso esquemático. Então para a gente, agora por fim, linkar, fazer a ligação, a conexão entre o modelo SPICE que a gente importou e o símbolo genérico do AmpOp, o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre o símbolo e a gente vê que a gente precisa especificar um valor aqui no lugar desse que está, que é o OpAmps 2, que vai fazer justamente, que vai linkar esse símbolo com o modelo SPICE. Então como é que a gente pode obter o valor que a gente precisa colocar aqui? Bom, a gente pode vir aqui na janela do LTSPICE e abrir, clicar em Open, e todos os arquivos, All Files e abrir o modelo SPICE, né? Esse é o modelo SPICE que a gente baixou da internet e eu coloquei na mesma pasta de simulação aqui. Então eu vou abrir ele, ele aparece aqui, né? Você vê aqui, ó, nesta linha que justamente esse modelo tem cinco pinos, né? Entrada não inversora, inversora, alimentação positiva e alimentação negativa e saída, né? Cinco pinos. E esse valor que a gente precisa colocar ali na atribuição do símbolo é justamente isso que aparece após ponto sub-CKT. Então, no caso, LM741 barra NS. Eu vou dar um CTRL-C aqui. Eu posso fechar já essa janela, né? com o modelo SPICE, clicar novamente com o botão direito e agora eu vou dar um CTRL-V aqui. Então, com isso agora, né? Você tem o símbolo linkado ao modelo, então isso aqui corresponde, né? Ao LM741 que a gente pode usar dentro do SPICE. Então, para testar que esse modelo está funcionando corretamente, vamos montar rapidamente aqui um circuito de um amplificador inversor, ok? Então, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui é a alimentação. E existe um truque aqui para deixar um pouco mais organizado, que é fazer o seguinte, se a gente for aqui, né? Clicar em Component e colocar a nossa fonte de tensão que vai servir como alimentação. Então, eu vou voltar aqui, sair da categoria de AmpOps, clicar em Voltage, né? E colocar ela, por enquanto, aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui, já vai ficar claro porque, duas fontes de tensão, DC, né? Vou colocar aqui, um terra. E, por fim, né? Como a gente já viu, fazer as conexões aqui. E eu vou colocar aqui, para esse cara de cima, 15 volts. E, para esse cara de baixo aqui, a mesma coisa, 15 volts. Note que isso está feito de tal forma que, se o potencial aqui é o potencial 0 volts do Terra, né? Você tem 15 volts positivo aqui em cima, e 15 volts negativo aqui embaixo. Menos 15 volts, 0 e 15 volts. Então, para a gente não... Nós poderíamos conectar isso aqui diretamente, né? A alimentação positiva e a alimentação negativa. Mas, para deixar aqui o esquemático mais limpo, o que a gente pode fazer é ir aqui em Label Net, ou no Label, clicar e chamar isso aqui, né? Vamos chamar isso aqui de mais VCC. Então, criar um terminal aqui, mais VCC. Criar outro terminal aqui, menos VCC, ou qualquer nome que você queira dar, né? Contanto que seja distinto do primeiro. E vamos chamar esse cara aqui de baixo, de menos VCC também. E esse cara aqui de cima, né? Criar... Ou seja, atribuir o mesmo terminal, mais VCC, que está conectado à fonte de tensão positiva. A fonte de tensão de cima. Então, dessa forma, né? Esse ponto aqui está automaticamente conectado à alimentação positiva do AmpOp, e essa tensão de menos 15 volts está automaticamente conectada à alimentação negativa do AmpOp, tá? Bom, agora vamos colocar uma nova fonte de tensão aqui, né? Só que agora ela vai ser uma fonte de tensão senoidal. Então, para isso, vamos clicar com o botão direito aqui, modificar, né? em Advanced Sine, né? Fonte de tensão senoidal. Vamos colocar aqui... Vamos colocar 100 milivolts. 100 milivolts de amplitude. Frequência 1K, 1 kHz. E deixar dessa forma aqui. Tá ok? Vamos só puxar esse cara um pouquinho mais pra cá. Colocar agora duas resistências, né? Lembrando, só digitar R pra selecionar resistência. Ctrl R pra rotacionar essa resistência. Eu vou colocar a primeira aqui e a segunda aqui em cima. Deixa eu dar um zoom out aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de ver e organizado. Vamos colocar essa aqui um pouquinho mais pra cima. Vamos colocar um terra aqui. Outro terra aqui. Conectar esses caras com fios. Então, eu posso passar aqui, né? Um fio por aqui. na entrada inversora. Outro fio. Vou passar por aqui. Passando pela resistência R2. Voltando da saída pra essa entrada inversora. E a entrada não inversora eu vou conectar o terra. Opa! Ok. Então, nós temos o nosso esquemático aqui. Vamos atribuir valores às resistências. Então, por exemplo, 1K pra esse resistor R1. vamos chamar aqui de 10K vamos colocar 10K aqui em R2. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Ah! E por fim, a gente pode colocar aqui, né? Nós, né? Atribuir nomes aos nós pra definir o que vai ser a nossa entrada e a nossa saída. Então, eu vou colocar Vout e chamar esse nó de saída de Vout e Vim vai ser esse nó aqui. Ok. Salvar. Bom, o próximo passo, como a gente já sabe, é definir o tipo de simulação que a gente vai fazer. Então, se a gente for aqui clicar em Edit Simulation eu quero uma análise de transiente terminando em 10 milissegundos. Acho que é suficiente. A gente pode testar, né? Vamos colocar esse cara aqui e se não está faltando mais nada a gente pode rodar essa simulação. Vamos ver. Ok. Então, a simulação já rodou, né? Como a gente já viu, a gente pode pegar e fazer um gráfico aqui da tensão na entrada. Então, 100 milivolts de amplitude, né? 200 milivolts pico a pico. A gente vê aqui alguns ciclos até 10 milissegundos, né? Lembrando que a frequência era de 1 kHz. E agora, vamos dar uma olhada na saída. Aí, a gente vê a saída. Deixa eu mudar essa cor aqui. Talvez ela não seja tão fácil de ver. ok, né? A saída está em vermelho e você vê, né? Da razão aqui, né? 10 para 1 que nós temos mais ou menos que nós temos exatamente o comportamento que a gente esperaria, né? 1 volt na saída para um sinal de 0,1 volt ou 100 milivolts de amplitude na entrada e a inversão de fase, né? Então, onde a gente tem um vale aqui na entrada a gente tem uma crista da onda da senoide na saída, né? Inversão de 180 graus de fase, né? 180 graus de fase da saída com relação à entrada. Então, o circuito está funcionando como nós esperaríamos. Você poderia fazer os outros tipos de análise que a gente comentou, análise AC e assim por diante, tá? mas daí fica por conta de vocês, ok? Então, mas basicamente, né? Nós vimos aqui como incluir o modelo externo de Amp-Op do LM741 e como conectar ele aqui numa configuração inversora, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima! e até a próxima!